Fala meus queridos, beleza? Daniel da TecIncDesign trazendo mais um vídeo pra vocês hoje, galera. Hoje eu tô com um notebook da Positivo, Positivo Stiluan XC3660. É daqueles notebooks que não tem HD, galera. Ele tem 32GB de armazenamento EMMC, que é diretamente na placa-mãe. E esse modelo específico que eu tenho aqui, galera, ele não tem nem o conector SATA na placa-mãe. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês que dá pra colocar um HD neste modelo de notebook, galera. Alguns não dá, alguns não tem. O local ali pra eu estar colocando um cabinho conector SATA, como neste caso aqui, mas esse aqui tem. Então eu vou estar mostrando pra vocês que é muito fácil de fazer. Se você tem um notebook desse aqui em casa, você vai estar podendo comprar esse conectorzinho pra aumentar a tua capacidade de armazenamento interno do seu notebook, galera. Porque deixar isso aqui com 32GB, sem condições, galera, não dá pra usar isso aqui. Mas esse modelinho aqui dá. Eu vou mostrar pra vocês uma placa de um outro modelo também da Positivo que não dá. Fazer a comparação com essa placa aqui, galera, beleza? Vamos embora pro vídeo. Então, galera, esse aqui é o miserável, ó, 32GB, pessoal. É um notebook, galera. Até visualmente é legalzinho, sabe? Ele é bem fininho, ele tem USB 3.0, HDMI, leitor de cartões. É quase um notebook, galera, ó, se a gente for ver bem. Desse lado eu não tenho conexão nenhuma. Mas, pessoal, infelizmente, muita gente acabou comprando desse notebook, pessoal. Ele não tem o seu HD, ó. Vou estar ligando ele aqui e tá entrando no setup aqui pra vocês estarem dando uma olhada, galera. Isso daqui, 32GB diretamente na placa-mãe, pessoal. EMMC. Se o burro não segurar o botão até ligar, jumento, não vai ligar nunca. Tá aí, galera, eu vou entrar no setup dele aqui, ó, pra estar mostrando pra vocês. Informações básicas dele aqui, então, galera, ó. Celeron 3010, 1.4 GHz. O cara é muito fraco, pessoal, muito fraco, ó. Tá com 4GB de memória PC 3L. Deixa eu ver se tem, fala alguma coisa aqui do... Tá aqui, galera, ó. HD e MMC, pessoal. 32GB. Se fosse só isso aqui, galera, não ia ter o que fazer, pessoal, tá? Ia ter que morrer nessa parte aqui mesmo. Mas esse notebook aqui, ele me dá a opção de tá colocando um HD ou SSD. Então agora eu vou estar abrindo e mostrando pra vocês aqui como que é fácil de fazer. Agora, se a situação da placa-mãe fosse essa aqui, galera, ó. Aqueles notebooks que vêm com placa de tablet. Aí moiou, pessoal. Não teria como instalar HD. A única coisa que a pessoa poderia fazer nesse caso seria comprar um cartão daquele microSD, tipo de celular. Comprar no Aliexpress ali um de 240GB, um de 500GB. E colocar, também daria pra fazer esse mesmo esquema. Instala o Windows na EMMC, nos 32GB. E fica ali com 500GB de armazenamento, galera. É o único jeito nesse caso aqui, pessoal. Pronto, pessoal. Já tô com o notebook aberto aqui, ó. A parte de colocar o HD ou SSD é aqui, galera. Vocês podem ver que aqui ele não tem conector SATA, tá vendo? Ele não tem como tá colocando diretamente na placa um HD ou SSD. Mas aí eu vou tá mostrando já já pra vocês como é que a gente resolve isso. Uma coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, galera, ó. Se eu usar um HD deste comum, que ele não é o Slim. Ele é pra notebooks comuns aí, daqueles mais antigos. Vocês tão vendo aqui, galera, ó. Aqui, ó. Eu tenho esse ferrinho aqui, que ele é a altura que o HD tem que ter, ó. Se eu colocar este HD aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tá vendo a diferença, galera, ó. Como é um HD muito alto. Vai acontecer que não vai fechar, pessoal. Se eu pegar, ó. E tentar fechar. Olha aqui, galera, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Ele não fecha, ó. Se eu forçar aqui, ele vai fechar todos os lados. Mas aqui vai ficar este vão. Então, aqui, neste caso, galera, tem que ser obrigatoriamente usado um HD desses Slim. Que ele é bem fininho, tá vendo, ó. Então, se eu coloco ele aqui, ó. Ele já dá a altura certinha, ó. Dá até pra ver o ferro, olhar um pouquinho. Até mais baixo que o ferro, galera, ali, ó. Tá vendo, ó. Dá a altura certinha. E se eu for fechar, pessoal, eu consigo fechar sem deixar aquela barriga aqui, ó. Tá vendo, ó. Consegui fechar. Então, necessariamente, deste modelo, tem que ser o HD Slim, galera. Aí não há o que a gente possa fazer. É este HD aqui e pronto. Agora, como que a gente vai fazer pra estar colocando o HD aqui? Galera, vou mostrar pra vocês um cabinho aqui, ó. Que eu comprei no Mercado Livre, cara. Este cabinho aqui, pessoal. No Mercado Livre, o mais barato que eu achei já com frete aqui pra minha casa, deu quase R$ 90,00, galera. Deu R$ 80 e poucos reais. Comprei num sábado e me entregaram no domingo. O bom do Mercado Livre agora tá sendo isso, né. Se a gente compra aquele envio full, eles entregam até no domingo. Então, aqui é o seguinte, galera. Este cabo, ele tem que ser usado aqui, ó. Nesta parte aqui da placa-mã. A gente levanta essa travinha, coloca o cabo aqui, galera, ó. Abaixou. Pronto, galera, ó. Agora a gente consegue usar um HD. E vou fazer o seguinte. Vou fazer a instalação do Windows nos 32GB ali em MMC, galera. Porque, apesar de não ser um SSD, é mais rápido do que este HD aqui. Galera, só mostrar pra vocês aqui como que fica, então, ó. Esse cabinho, a gente dá umas entortadas nele, passa por baixo aqui. Porque se não fizer isso, galera, ele fica alto aqui, sabe? Então, na hora que fechar, pode mexer aqui. Então, a gente dá umas entortadinhas nele aqui, ó. Passa por baixo dessa parte da placa. Fica show, galera. Agora sim, eu vou fechar e partir pra fazer aquela instalação do Windows. Aí, galera. Agora, no setup, ó. Reconhece o SATA 500GB e reconhece o MMC. Entramos na parte de instalação do Windows, galera. Agora é o seguinte, ó. Eu vou abrir o Disk Part. A gente dá um Shift F10. E aí, a gente digita Disk Part. Aí, galera. Agora, nessa hora, ó. Eu vou tirar o pendrive de instalação do Windows. Que, cara, várias vezes eu já apaguei o pendrive. Porque eu me confundi. Escolhi o disco errado. Então, agora, eu sempre arranco o pendrive nessa hora. Seguinte, ó. List Disk. Ele vai mostrar os discos, ó. Então, aqui a gente tem o disco 0, é o HD de 500. E o disco 2 é o EMMC, galera. Que fica aí na placa-mãe. Então, eu vou dar agora, ó. Select. Disk 0. Deixa eu ver se foi certinho, certinho. Dou um Clean. Aguardo ele fazer a limpeza. Aí, dou um Convert GPT. Ele vai converter a unidade pra GPT. Maravilha. Vou fazer a mesma coisa agora ali no disco 2, ó. Select. Disk 2. Converteu, galera. Agora, eu dou um Exit. Exit outra vez. E prossigo na instalação. Top, galera. Chegou aqui. Não tem mistério, né? A gente vai criar aqui a nossa partição no HD de 500 GB. Pra ele ser reconhecido dentro do Windows. Deixa eu esperar terminar aqui. Vamos, meu filho. Beleza, galera. Criou a partição. Agora, aqui, eu não preciso fazer nada. Eu seleciono a unidade 2 e avanço, galera. Porque eu quero que o Windows seja instalado aqui no EMMC. Então, aqui, é só selecionar a unidade 2 e avançar, galera. Agora, é só aguardar a instalação do Windows ficar pronta, pessoal. Vou esperar esse tempo passar aqui. Quando ficar pronto, eu volto com o vídeo. Então, galera. Aqui tá o nosso notebook já, ó. Depois do Windows instalado. Acabei de instalar o Windows, galera. Não instalei driver nenhum. Não instalei programa nenhum. Tá? Vou só mostrar pra vocês aqui agora. O HD sendo reconhecido aqui junto com o 32 GB EMMC, galera. Aqui, ó. Instalei o Windows. Sobrou 3 GB, galera. Dos 32 GB aí, que diz que tem, né? Na verdade, não chega a 32 GB. Sobrou 3, galera. E aqui, ó. O HD de 500 GB livrinho. Então, o Windows fica instalado aqui. Fica razoavelmente rápido, galera. Não tão rápido quanto o SSD. Mas muito melhor do que se tivesse instalado no HD. Por se tratar de um notebook muito fraco, galera. Se fosse HD, cara. Sem chance aqui. Ia moiar. E esse notebook aqui, ele não aceita o Windows 7, galera. Tá? É só o Windows 8 em diante. E só 64 bits também. Então, no caso aqui, o Windows 7 sem chance. Pra ficar usável, galera. Todo mundo hoje em dia quer o Windows 10. Como a gente vende nesses notebooks aqui. Se tiver o Windows 8, Windows 7, a galera não gosta, pessoal. Então, com o Windows 10 agora fica mais fácil da gente estar vendendo. E instalado aqui, a pessoa consegue trabalhar, galera. Não é tão rápido, pessoal. Mas também não é aquela lerdez. Vou abrir aqui, por exemplo, o Excel. Não abri ainda, galera. Tô abrindo pela primeira vez. Desde que eu fiz a instalação aqui. Esse Windows, ele já instala com o Office 2021, pessoal. Tá aí, ó. Não demorou pra abrir, galera. Por ser um processador de 1 GHz. Até que foi razoavelmente satisfatório. Vamos dizer assim. Beleza, galera? Então, esse daqui é o nosso notebook pose lixo. Agora com HD de 500 GB, galera. Então, ele é um pouquinho menos pose lixo agora. Mas continua sendo pose lixo. Valeu, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal. Deixa o like. Segue no Instagram. Participe dos grupos de informática do Facebook. Links na descrição. Conheça nossos canais parceiros, galera. Todos os canais que passam ali atrás. Canais parceiros, lojas parceiras. Tem aqui no canal, pessoal. Esses canais estão lá embaixo. No meu canal. Lá no finzinho. Você pode estar entrando ali em cada canal. E estar conhecendo cada um. Lojas parceiras. Eu tenho uma playlist, galera. De produtos de lojas parceiras. Que já foi feito o vídeo aqui no canal. Então, você pode estar vendo tudo ali. Quero que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E tchau.